Olá, sejam bem-vindos a Spirit, eu sou o JP Ribeiro e hoje vou ajudar a esclarecer uma dúvida muito comum dos nossos consumidores, que é como efetuar a limpeza de forma correta no nosso ventilador triplo-torre. Vamos nessa! E para realizar a limpeza do seu triplo-torre é bem simples, você vai precisar apenas de um pano macio, ele pode estar levemente umedecido ou mesmo seco. Você vai passar e já garante a manutenção diária nele. Agora é claro, meus amigos, se de vez em quando vai ter aquela sujeirinha a mais, aquela que vai te incomodar, você pode utilizar no máximo sabão neutro para realizar essa limpeza. Jamais utilize qualquer outro tipo de produto químico, porque você pode estragar o seu produto, inclusive você pode validar a sua garantia, que são de dois anos nesse produto. Agora é claro que com o tempo ele já pode acumular um pouco mais de sujeira no seu interior, aqui na grade, isso é comum em ventiladores. Então dessa agora eu vou mostrar para vocês como realizar essa limpeza de forma correta. Para realizar a limpeza interna dele, você pode soltar essa grade frontal e isso é feito liberando quatro parafusos que ficam localizados aqui na parte de trás da turbina. Vou mostrar para vocês agora em detalhe como efetuar esse procedimento. E para liberar os quatro parafusos, você vai precisar de uma chave Philips de tamanho médio e não reparar que em cada posição do parafuso há uma seta indicadora. Então você vai inserir a chave e começar a soltar cada um deles. Lembrando que os quatro parafusos são indicados pela seta. E a grade frontal ela pode ser lavada e aqui na parte interna basta um pano macio, seco ou levemente umedecido para efetuar a limpeza. Você pode inclusive utilizar um pincel para tirar aquela sujeira mais persistente. E para concluir, basta você fixar novamente a grade frontal ao ventilador e aqui há um detalhe, reparem que é um pino guia na grade que ele coincide com a ranhura no ventilador. Então basta você coincidir os dois e fixar novamente os parafusos dessa forma. Aí é só repetir o processo nas outras duas turbinas e seu ventilador está pronto para uso. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal e nos seguir nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.